Fala torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Felipão não segurou, Flamengo encaminha a contratação de atacante da base do Atlético. O jogador está indo para o Rio de Janeiro com o status de ser uma contratação de peso. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! Em 2022, o Atlético Paranaense protagonizou uma das melhores contratações dos últimos anos ao acertar a compra de Vitor Roque do Cruzeiro. Por um valor considerado muito baixo, o furacão fechou com um atleta que hoje pode render muito mais aos cofres rubro-negros do que foi investido. Entretanto, nesta quinta, uma novidade trouxe o medo de o Atlético sofrer o processo reverso de Vitor Roque, isso porque o Flamengo encaminhou a contratação de Ryan Dantas. De apenas 14 anos e que é visto como uma das maiores promessas da geração de 2008 no futebol nacional, e que para alguns, vai fazer falta no futuro do Atlético, a contratação do jovem atacante é vista como um de peso nos bastidores do Flamengo. A joia já está no Rio de Janeiro. Os cariocas acreditam que Ryan possa se desenvolver muito melhor em suas instalações, com isso vira gerar uma venda muito vantajosa para os cofres da equipe do Ninho do Urubu. Desta vez, o Felipão não segurou nos bastidores o futuro do atleta, no cap. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.